Música Bem, nesse bloco do programa a gente vai realizar lá no Museu de Nimar de Paula, cuja a Paula Navarro assina também, participa desse museu, dessa ação fantástica do Mauro Tunes. Mas vamos lá conferir o lançamento do livro, recebendo em grande estilo. Vamos lá, roda a VT! Música Hoje é o lançamento do Doit, gestão estratégica, do pensamento, ação, faça acontecer na sua empresa. Esse momento hoje aqui está levando no ápice essa ideia que nós tivemos, reunir empresários de sucesso para mostrar realmente o que é gestão na prática. A gente sai um pouco da toda essa teoria, que é muito importante, é a base da Pirante, mas é responsável só por 15% de todo o processo de sucesso em gestão nas empresas. Então eu convidei comigo 12 coautores para que a gente pudesse colocar e mostrar para o público em geral que é possível fazer gestão, mas uma gestão na prática. Passando desde o sonho, fazendo acontecer gestão estratégica, sistema, como é que você envolve tudo isso para obter resultados que realmente importam dentro da empresa. Porque muitas vezes as pessoas começam a sonhar, começam a idealizar, mas na hora de colocar em prática, faltam elementos, faltam circunstâncias. Pegando esse livro, lendo essas histórias, você vai ter um manual de gestão na prática na sua empresa e que você vai ter muita chance de ter sucesso no seu negócio. Ou seja, nós estamos socializando histórias de sucesso. Legenda Adriana Zanotto